Ela é ser da travona a porceta Ela é serincha do sexo anal Ela é serincha do sexo anal Ela é pverta usando a porquia 컨o do que te deixa ter guia Secaa E te deixa ter guia Perpente, pressão, grita, virou cada guia Acaba, tu nunca tome sem dia Tu nunca tome sem... Joga xeraca com força, refleta na via Joga rapeta com... É a bela, joga rapeta com o curso Robo na via, eu te falo legal Robo na via, eu te falo legal Sou canibal, canibal, canibal Carreventa, tá bunda no sexo, sadau Sou canibal, canibal, canibal Carreventa, tá bunda no sexo, sadau Sou canibal, 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 canibal Carreventa, tá bunda no sexo, sadau Quando o menor manda desce, desce Quando eu mandar você aqui Quando o menor manda desce, desce Quando eu mandar você aqui Vem, vem periquita Vem, vem periquita Faz desse jeito gostoso, mulher Vem rebolado na pista Faz desse jeito gostoso, mulher Vem rebolado na pista Vem, vem periquita Vem, vem periquita Piranha, filha da puta Piranha, filha da puta Cali, bicho Fala pra caramba, quero ver se é gravada Cala a boca e me chupa Cala a boca e me chupa 20 da pilula e mais 5 da paranga Cala a boca e me chupa 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 Eu nunca vi ninguém dançando como essa minha Eu nunca vi nenhuma dança como essa minha Em frente ela me deixa louco Em frente ela me deixa louco Você me fascina Eu nunca vi ninguém dançando como essa minha Em frente ela me deixa louco Eu nunca vi nenhuma dança como essa minha Em frente ela me deixa louco Em frente ela me deixa louco Eu nunca vi nenhuma dança como essa minha Não apareça, olha o céu, os manos não me interessam De repente percebi, já está ficando carado O paga vai pilotizando e o bando é pilotizando É que eu falei que tava bom, mas ainda vai melhorar Só do que eu quero, é nesse fato eu não posso Dez minutos de ideia, ela já abraçou E foi aí que eu seria ganho contra o pescado Eu nunca vi ninguém dançando com essa mão Eu nunca vi ninguém dançando com essa mão De frente ela me deixa louco Que gosta, ela me me fascina De frente ela me deixa louco Mas ela me fascina Eu nunca vi ninguém dançando com essa mão Eu nunca vi ninguém dançando com essa mão De frente ela me deixa louco Que gosta, ela me me fascina De frente ela me deixa louco Mas ela me fascina Aê, esse moleque é brabo, não tem como mulher Aê, esse moleque é brabo, não tem como mulher Aê, esse moleque é brabo, não tem como mulher Aê, esse moleque é brabo, não tem como mulher Aê, esse moleque é brabo, não tem como mulher Aê, esse moleque é brabo, não tem como mulher Aê, esse moleque é brabo, não tem como mulher Aê, esse moleque é brabo, não tem como mulher